E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe algumas dicas para uma dúvida recorrente sobre quando deixar o traço mais grosso ou mais fino na hora de fazer a lineage do nosso desenho. Não é nenhuma regra assim como para nada que eu mostro aqui no canal, mas é um direcionamento para a gente que está começando a tentar trazer variação de peso de linha de forma um pouco mais consciente e menos aleatória. Bom, preparei alguns exemplos e para esse primeiro você precisa pensar nas regiões de luz e sombra. Nas regiões que temos a luz incidindo com mais força, nós vamos ter traços mais finos e menos destacados. E nas áreas de sombra vamos trazer traços um pouco mais pesados e grossos. Parece simples, mas para quem não está acostumado a pensar de onde vem a luz pode complicar. Mas é inevitável que você precise estudar vários assuntos para fazer um único trabalho. Faz parte da trajetória. Para esse segundo exemplo vamos pensar em músculo e em partes ósseas. Nas regiões que temos mais músculo, mais carne, pesamos um pouco mais o traço. E nas áreas onde os ossos estão mais aparentes, a gente deixa mais fininho. Esse parece um pouco mais simples de aplicar e você pode usar em conjunto com o primeiro, por exemplo. A ideia é combinar essas coisas já que em um único trabalho a gente encontra várias situações para aplicar essas variações. No terceiro exemplo, trabalhamos com a distância. Quanto mais distante, mais finos traços ficam e tem menos destaque também. Agora, o que está mais próximo, digamos assim, da nossa câmera, mais destacado ele fica. E aí entra aquelas variações anteriores, dependendo do que você está fazendo ou do tipo de estética que você está buscando. Lembrando sempre que não é regra e sim um direcionamento. Coisas que podem funcionar para você ou não. No quarto e último exemplo, dá para pensar no tipo de objeto ou coisa que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente está desenhando coisas pontudas, essas pontas podem ficar bem fininhas. Para trazer essa sensação de que isso é pontiagudo mesmo. Se for ao contrário, pelo menos me parece que o triângulo aqui nesse exemplo, perde um pouco da força dele de machucar. Então, tornar a ponta mais fina do que o restante parece funcionar muito bem. Já aqui para o desenho ao lado, eu fiz uma mistura de pontas e curvas. E para tentar deixar regiões de curvas mais expressivas, podemos, por exemplo, começar a afinar nas pontas e no centro deixar ela mais gordinha. Que é basicamente o efeito que aquele brush que vai afinando nas pontas faz. Bom, esses são alguns exemplos que eu encontrei quando eu estava buscando sobre isso e eu espero que seja útil para você também. Não esquece de combinar esses exemplos e também de avaliar por conta própria quando pesar menos o traço ou não. E isso tudo a gente só consegue realmente fazendo. Por isso, nunca ache que as coisas vão se resolver na primeira tentativa e nem na centésima. Porque aí pode demorar bem mais que isso. O importante mesmo é continuar praticando e também buscando novas informações. Deixa aquele like para a gente, curtir o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!